Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente, a emoção Olha para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você Num comercial com uma modelo na TV De toda sua beleza, que era estonteante Da cor das suas unhas, dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone e o endereço E talvez mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira barrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser Não queira pensar Em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposta a te trazer felicidade E dar luz à sua escuridão Sempre que você quiser lembrar de mim Olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Deixe tomar conta do ambiente, a emoção Olha para a nossa foto em Paris Do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você Num comercial com uma modelo na TV De toda sua beleza Que era estonteante Da cor das suas unhas Dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço E talvez mais cedo ou mais tarde A gente se encontra na rua E aí você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira barrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio Eu esquento no colchão É só querer Eu tô disposto a te trazer felicidade E dar luz A sua escuridão É só querer A sua escuridão É só querer